Bom dia, Rafael. Amanhã já tem mais uma batalha, né? Não teve nem tempo de lamentações depois de mais uma derrota em casa. Como é que foi o pós-jogo, né? Você como um dos líderes, um dos capitães do time, lidou com essa situação perante o grupo de jogadores, comissão técnica. Bom dia. Bom dia, Dudu. Sem dúvida o clima é sempre ruim, né? Quando a gente perde o jogo, ainda mais dentro da nossa casa. Nas circunstâncias que a gente perdeu a partida, né? Então, sempre ruim. Mas, como você disse, a gente tem pouco tempo, né? Para poder ficar se lamentando. O pós-jogo foi um pós-jogo de cobrança, como sempre é. Independente de quando ganha ou quando perde, a gente sempre sabe que tem pontos a melhorar. Então, foi um pós-jogo de muita cobrança. Jogadores bastante chateados pelo que aconteceu dentro da partida. Mas, a gente ontem já se apresentou. Já conversamos, já batemos um papo também entre os jogadores. Precisamos assumir mais a responsabilidade do que acontece dentro do campo. Às vezes, não ficar só esperando que venha de fora, mas assumir os nossos pontos dentro de campo para que a gente possa voltar o caminho das vitórias, né? Eu costumo dizer que, quando a gente ganhou quatro jogos, a gente não era o melhor time do mundo, né? A gente sempre tem coisas a melhorar. E agora que a gente está perdendo a terceira, se eu não me engano, em seguida, a gente também não pode achar que é o pior time do mundo, né? Muitas das coisas que acontecem dentro do campo é a responsabilidade do jogador. E a gente tem que assumir isso. Isso sempre aconteceu aqui, né? Qualquer problema que a gente teve dentro do campo, nós sempre demos a cara a tapa para mostrar que a gente está lutando e vai continuar lutando. Dentro de uma competição de 38 rodadas, a gente sabia que o momento, às vezes, ruim iria chegar. Só que, como sempre, nada supera o trabalho, né? Buscar trabalhar bastante, buscar fazer o nosso melhor dentro de campo, voltar a ser o time de guerreiro do Operário, como a gente foi no primeiro turno. Nessas últimas três partidas, a gente deixou um pouco a desejar nesse sentido. Voltar a guerrear um pouco mais, que a Série B exige isso. Então, o nosso papo pós-jogo foi praticamente esse. Mas com otimismo enorme. A gente está muito longe de estar fazendo a competição ruim. Nós temos 29 pontos dentro da competição. Tenho certeza que se a gente tivesse um... Diante de todas as circunstâncias que tem acontecendo, se a gente tivesse um contrato para assinar 29 pontos nessa rodada, eu tenho certeza que muita gente assinaria. Mas a gente aprender a gerenciar as expectativas que a gente tem aqui dentro, né? E dizer que a gente vem fazendo um campeonato muito regular. É um campeonato onde a gente ainda pode buscar o nosso melhor nível, né? Então, isso tem que estar muito claro para nós e para os jogadores também. Bom dia, Rafael. Ainda nessa linha do tempo curto, é difícil vir dessa sequência. E jogar já na sequência. Dois trens, se eu não me engano, vocês terão. Nesse curto tempo, a respeito da defesa, que era um setor até então mais regular do time, e nesses últimos jogos oscilou. O que já deu para conversar com o grupo? O que já deu para conversar com o técnico? Como corrigir esses problemas que ocorreram nos últimos jogos, já visando a Ponte Preta? É, sem dúvida, há pouco tempo, né? Para a gente poder treinar. Mas uma equipe que já se conhece há mais de um ano, né? Principalmente os jogadores defensivos do nosso time já estão aqui com a gente há mais de um ano. Então, a gente passa a confiança. Mudar, trocar o nosso, virar a nossa chave, né? Dizer que essa mesma equipe que está aí, essa mesma linha defensiva que está aí, todos já jogaram. Então, eu posso falar dessa forma. Essa mesma equipe, até duas, três rodadas atrás, era a melhor defesa do campeonato. Então, o que está acontecendo é que estão cometendo os erros que não aconteciam antes. Mas como volto a dizer, cara, é assumir a responsabilidade mesmo do que está acontecendo. Nós não estávamos tão bem na parte ofensiva, agora nós melhoramos essa parte ofensiva, só que infelizmente estamos tomando os gols. Então, a gente tem que buscar voltar a ser essa equipe, do que a gente era antes, consistente, defensivamente, e buscar continuar essa evolução do nosso ataque. A conversa é muito simples e objetiva. Voltar a guerrear, voltar a lutar, voltar o espírito anímico do nosso time, que é uma coisa que eu achei que ficou baixa nesses últimos jogos, para que a gente possa voltar a ganhar. Então, acho que está muito em cima disso. Mas, volto a dizer, confiança total no trabalho, confiança total no elenco, nos jogadores, porque todos que estão aí já deram respostas muito positivas dentro da competição e ao longo do trabalho. Você falou, nas duas respostas, falta de guerrear dentro do jogo. Tem uma explicação para isso? É o adversário ou a forma como o operário estava jogando? O que você pode falar sobre isso, Rafa? Então, eu acho que é muito mais do individual de cada um, sabe, cara? Eu acho que cada jogador vai com o sentimento para dentro de campo do que vai ser a partida, né? E a gente, às vezes, por o jeito que a partida caminha, a gente acaba, às vezes, desligando esse modo e querendo ligar o modo só de jogar, só de ter a bola, só de... E a Série B não é assim, né, cara? A Série B a gente sabe que precisa guerrear. A gente sabe que precisa disputar a bola. A gente sabe que precisa ter primeira e segunda bola. A gente sabe tudo isso. Então, assim, é essa chave que eu estou falando para você que a gente precisa virar o mais rápido possível, porque dentro da competição, que são 38 rodadas, jogos em cima de jogos, igual esse agora, a gente tem que virar a chave o mais rápido possível. Foi assim que as coisas foram construídas aqui. Quando ganha, no outro dia a gente está aqui para trabalhar também. Quando perde, a gente está aqui para trabalhar e buscar a melhoria sempre. Então, eu costumo dizer que nós, como equipe, temos que puxar sempre o companheiro que, às vezes, está no momento em baixa dentro da partida ou durante a semana, durante o trabalho. A nossa função aqui é muito além do que só jogar futebol. É alavancar o companheiro a todo momento, buscar a melhor versão do atleta para que a gente possa se beneficiar disso, né? Então, é o que eu digo. A gente precisa colocar essa setinha para cima novamente, buscar a confiança novamente e, às vezes, fazer isso é fazer o simples. Simples e objetivo, simples e bem feito, às vezes, é a melhor forma. Então, eu disse para eles na nossa reunião, independente de quem for para o jogo, quem entrar dentro do avião tem que estar com a setinha para cima para que a gente possa fazer um grande jogo lá contra a ponte. Virar essa chave, trazer a confiança novamente e aí dar a nossa arrancada final dentro da competição. Como capitão do time, o que dá para falar desse momento do trabalho junto ao técnico Rafael Guanaes? Chamou muita atenção da gente ali na saída do gramado anteontem, em meio a críticas da torcida no momento, pela emoção. O Jaci, na saída, reafirmou que o elenco está bem unido com o treinador, assimilou o trabalho, o projeto, enfim, todas as ideias de jogo e que é um momento em que tem que todo mundo conversar. Como está sendo esse momento do trabalho? Como que foi? Se puder também detalhar um pouco das conversas com o treinador e, principalmente, visando o próximo jogo. Como que está essa sintonia de jogadores e técnico? Cara, eu, como sempre digo nas entrevistas, quando eu falo, eu sou suspeito de falar do Rafael. A verdade é essa. Eu admiro o trabalho dele, independente de eu ser o capitão, de eu jogar, de eu ser reserva ou de eu não ser relacionado. Eu respeito o trabalho dele, acho que é um treinador competente. É o treinador que montou toda essa reformulação do operário. A gente, junto, já conquistou bastante coisa aqui. Então, assim, essa parte sobre respeitar o trabalho dele ou não é uma coisa que é nítida para quem está todos os dias. Quem está aqui sabe o quanto a gente respeita o trabalho dele, o quanto a gente é unido em prol das ideias de jogo dele. A gente, às vezes, propõe algumas coisas para ele e ele é completamente ouvinte a isso. É um cara que é completamente aberto ao que a gente pede de jogadores. Então, cara, é só quem está dentro do campo que pode mostrar o quão a gente é fechado com o treinador, com o trabalho, com o clube. E o nosso dia a dia mostra muito isso. Eu falo que os 90 minutos, às vezes, mascaram muita coisa. O nosso dia a dia é um dia a dia de muito respeito, muito trabalho, muita união. Nós, jogadores, respeitamos muito as ideias do Rafa, o que ele nos pede. E a gente precisa mostrar isso novamente nos 90. Como eu disse, já foi mostrado durante esses quase dois anos de trabalho com ele. Muitas das vezes as pessoas acham que o Rafael tem uma ideia de jogo que não é o que a Série B pede. Mas nós temos 29 pontos graças às ideias de jogo que ele tem. Muitos dos jogos que a gente ganhou, a gente ganhou jogando da forma que ele propõe, que ele tem ideias. Agora chegou o momento da gente assumir a responsabilidade dentro do campo. Se você me falar que os gols que a gente tem tomado são erros táticos, eu vou falar para você que não. É só ver a forma como a gente tem tomado os gols. Então, é o que eu disse, é voltar a competir, voltar a não tomar gols e voltar a fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Porque a gente construiu isso aqui assim, né? E junto com o nosso torcedor, da forma que é, a gente sabe que o nosso torcedor cobra mesmo. É normal, o torcedor está frustrado pelos três últimos resultados. Eu entendo e também aqui a frustração é grande, porque a gente gera expectativa de fazer grandes jogos dentro da nossa casa, de ser apoiado os 90 minutos dentro da nossa casa. E a nossa torcida tem feito a parte dela. E às vezes a parte dela é cobrar. E está certo. E a gente tem que dar respostas. Futebol é resultado e a gente sabe disso. Não importa o quanto você goste do clube, não importa o quanto você trabalha durante a semana, futebol são 90 minutos. E o torcedor está certo em fazer a cobrança dele. E a gente tem que dar resposta. Eu acho que esse é o nosso caminho para as vitórias voltar. Falar do jogo, né? Tem jogo, Ponte Preto também vem de três jogos sem vitória, com dois empates. E o último jogo, uma derrota fora de casa. O senhor poupou alguns jogadores, né? O Elvis não foi para o jogo lá em Manaus, contra o Amazonas. O que você projeta para esse jogo? Qual é o comportamento que o Pará tem que ter num jogo fora de casa, contra a Ponte, que é muito forte jogando dentro do Moisés Lucarelli? É, sem dúvida, um jogo complicado, um jogo difícil. A Ponte tem bons jogadores, um bom elenco, entrou no trilho com o treinador. E o que a gente tem que fazer, como eu disse, é simples. Ser simples e objetivo. Defender bem, atacar quando tiver oportunidade, utilizar os espaços que a Ponte vai nos proporcionar, por estar também pressionada. Ser muito inteligente e entender o que o jogo pede. Disse isso ontem para eles. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente tem total condições de trazer pontos de lá. O mais importante é a gente voltar a pontuar logo. Voltar a pontuar, bater a nossa meta principal, e aí a gente poder desfrutar o que a competição vai nos propor. Então, estar bem tranquilo e viajar com o ônibus lá em cima, para que a gente possa fazer um grande jogo. Disse a todos que a gente precisa muito estar em estado anímico positivo. Isso aqui dentro do clube, na viagem, no dia a dia, nossos torcedores. Sei que é um momento difícil de pedir isso, mas é a única forma que o operário vai conseguir o seu objetivo e, quem sabe, sonhar por coisa melhor. Você falou justamente a respeito disso, de não se tratar de erro tático. Era justamente o que eu ia mencionar em seguida, porque o Guanais também veio aqui, quando eu perguntei, e ele falou. E, vendo os gols, claro, foi, na própria análise dele, uma questão ali emocional, um pouco de falta de foco, em tomar os gols daquela forma. Como trabalhar para melhorar isso, já pensando o jogo contra a Ponte Preta, por ser fora, torcida, adversária, etc. E, nessa mesma linha do final da pergunta, um recado a mais para a torcida, para esse jogo, para a sequência, porque é importante o operário voltar a pontuar. É, como eu disse, a gente pegar os erros que a gente cometeu no jogo dos gols, né? Eu não colocaria erro tático, né, cara? Eu colocaria, às vezes, erro individual, erro de setores. Nós, quando a gente toma gol, a gente divide a responsabilidade para todos. Quando a gente faz gol, a gente divide a responsabilidade para todos. Nós, como elenco, a gente tem que cada vez mais fazer isso. Foi assim que a gente veio até aqui, como uma família, junto e unidos. Momentos bons, todos nós estamos juntos. Momentos ruins, a gente vai estar junto também. Não vai ter dessa, de apontar, de isso, de aquilo. Dividir as responsabilidades fica mais fácil para todo mundo carregar o fardo. Então, a gente está aqui para isso e vai ser sempre assim. Buscar consistência defensiva novamente, ser efetivo no ataque, jogar fora de casa. A gente precisa estar, quando eu digo, às vezes, estado anímico, é mental também. É mental. A gente precisa estar com a mente forte porque a gente sabe que o jogo de futebol, às vezes, passa tudo por aqui, cara. Passa tudo pela sua cabeça. Seu corpo está preparado, você trabalhou a semana, mas os 90 minutos estão na sua mente, está no que você, o quanto você consegue suportar isso dentro do jogo. E, às vezes, isso tem mexido com a gente na hora que a gente toma gol. Às vezes, a gente fica, pô, fica sem saber o que fazer quando toma o gol, vou dizer assim. Mas, isso precisa mudar rápido. Tomar gol, fazer gol, isso é dos 90 minutos. Isso vai acontecer, não tem como. Mas, a gente precisa saber o momento que toma o gol, cara, pega a bola, vamos de novo, a gente vai tentar empatar, tentar virar o jogo, vamos lutar. E tem que ser assim. Mas, às vezes, esse estado mental, sem dúvida nenhuma, é o nosso ponto de melhoria dentro da competição. Mas, eu tenho certeza que aí só tem jogadores que já provou da sua melhor essência aqui dentro, sabem o que tem que ser feito e todos com uma dedicação a mais, buscar mais, fazer mais, sempre. O operário vai sair, com certeza, o mais rápido dessa situação de três derrotas, a gente vai buscar a vitória o mais rápido possível.